Música Uma obra financiada pelo capitalismo estrangeiro lançado alguns meses antes da eleição baseado apenas em fake news Baseado não apenas em fatos, mas em extratos bancários reais uma obra que mostra exatamente que todo brasileiro já está cansado de saber como é que funciona a política no Brasil Olá amigos, aqui é Leandro Valina, você está no canal Filmes e Games e esse é mais um FG Séries No vídeo de hoje eu vou falar sobre O Mecanismo uma série original da Netflix A ideia do meu vídeo eu vou dividir em três partes Eu vou falar primeiro sobre a parte técnica da série por mais que eu não seja um profissional da área mas eu vou falar um pouco sobre a parte técnica da série Eu vou falar depois sobre a outra parte, a parte 2 sobre a parte da história, o roteiro da série e a parte 3 que é redes sociais e suas reações Bom, vamos na parte técnica, né? Eu gosto, adoro seriados, infelizmente não tenho tempo para ver todos que eu gostaria tem alguns que eu começo a ver e eles me soltam não conseguem me prender, tem outros que já me pegam muito bem ao contrário do que muita gente pode pensar eu não sou um fã apenas de séries de ação, porradaria ou de terror eu gosto muito de séries com temas políticos envolvidos sou apaixonado por House of Cards, né? e eu acho que isso veio até com um pouco de 24 horas que 24 horas, vocês se lembram do Jack Bauer? era uma série sim, de ação, mas tinha muita coisa política envolvida e tanto que hoje a Disignite Survivor que também é feito pelo mesmo ator é uma série política que eu gosto muito tá muito boa também então as séries com temas políticos me prendem muito vamos lá, O Mecanismo é uma série feita, é uma série nacional, tá? a original da Netflix mas é nacional com produção nacional Padilha, os atores todos eles, uma boa parte são atores globais outros são atores que se não estavam na própria emissora Globo em si mas são atores que você reconhece, vendo? de propagandas, né? são atores de teatros então a parte principal pra mim da série foi o elenco e o elenco tava muito bom, tá? por mais que eu tenha um problema com os principais que é o Celton Mellon o meu principal problema com o Celton Mellon é o seguinte eu não escuto ele ele fala de um jeito, ele quer ser um badass então eu acabo não escutando ele eu quase tive que assistir legendada a série porque ele quer mostrar uma postura intimidadora ainda mais que ele é um policial e ele fala meio pra dentro, cara então eu acabo meio que... não consigo escutar eu tenho quase que botar uma legenda na série pra conseguir escutar o que ele tá falando o resto do pessoal tanto os vilões, o doleiro é um cara sensacional ele já é bem classificado como vilão quando ele aparece em novelas e outros trabalhos que ele faz a policial principal também lembrei ela de outros trabalhos não sou muito de ver televisão, infelizmente e a televisão brasileira, né? então acabo não pegando alguns atores novos que estão aí mas eu gostei dela fez uma boa atuação os políticos estão sensacionais a gente sabe que a série é baseada em fatos e personagens reais todos eles estão muito caracterizados com os políticos que existem a gente consegue identificar, obviamente, o presidente Lula, Dilma, o Aécio gente, o Aécio tá sensacional tá muito bom, cara então assim, a parte dos políticos e a caracterização que eles deram uma boa puxada até pra dar uma provocada isso é óbvio tá assim, muito bacana então assim, o elenco tá muito legal eu gostei bastante do elenco, tá? alguns policiais o pessoalzinho da promotoria você fica meio assim fala é um atorzinho e meio, sabe? tem aquela coisa que parece que o cara não ele decorou uma coisa mas ele não entrou no personagem então você fica meio assim mas releva porque o elenco em geral tá muito bom então tem uns 20% só aqui eu falei não, beleza mas gostei do elenco, tá? vamos lá fotografia eu achei excelente eu não sou um técnico, tá? eu sou formado em comunicação social com ênfase em jornalismo eu não sou formado em cinema então eu não consigo dizer assim muito bem sobre a parte técnica mas eu gostei da fotografia, né? passa-se obviamente em São Paulo, Curitiba, Rio e Brasília e a gente tá acostumado a ver o próprio House of Cards outras séries americanas então antigamente a gente sentia uma grande diferença nessa produção na parte de fotografia os filmes brasileiros já sempre teve aquela coisa de o pessoal gosta de falar aquela caracterização meio favela isso e aquilo aqui é uma coisa mais política nada contra os filmes nacionais com esse tom de favela não sei o que mas aqui eles conseguiram dar uma americanizada na fotografia eu senti isso, tá? mostrando assim áreas abertas os cenários obviamente mostrando as principais capitais mas tem alguns planos bem bacanas ali um dos últimos episódios o Salto Melo andando por São Paulo então você são coisas bacanas bem feitas são detalhes legais que eu falei poxa, ficou bacana talvez eu esteja errado porque estou pensando assim ficou americanizado eu gostei até porque eu estou acostumado muito com os seriados então a fotografia eu não estranhei a fotografia na parte do digamos assim do som eu só tive esse problema com de vez em quando estava muito alto de vez em quando muito baixo não escutava o que alguns falavam e a trilha sonora que eu botaram música ali, titãs algumas coisas que eu achei meio forçado meio óbvio demais legal sabe mas eu falei poxa e eu senti muita falta de trilha sonora eu senti falta mas no geral eu gostei muito e eles conseguiram fazer uma coisa bacana que em seriado tem que ser exatamente isso aquele chamado cliffhanger que é se segura se prende você se consegue puxar você para o próximo episódio e por mais que a gente já saiba independente se são fatos reais ou não ou se é tudo fake news eu não vou entrar obviamente nessa discussão mas a gente já sabe o desenrolar da história porque é baseado nos acontecimentos com que nós passamos uns anos atrás então nada ali eu não vou dar spoiler mas nada ali é muito novidade a gente já sabe quem foi preso que não foi o que já aconteceu se o juiz ele autorizou ou não uma ação então não tem é um seriado que você já já tem que saber praticamente até o final até onde foi até agora e mesmo assim ele cria esses ganchos ou seja você tem aquela coisa e você acaba maratonando mesmo não querendo vou ver só um episódio putz puxou pro segundo putz puxou pro terceiro e foi ótimo isso são poucos episódios acho que são oito episódios mas assim conseguiu me segurar talvez sim pelo fator curiosidade talvez sim por ser o brasileiro e eu ter vivenciado isso né muito mais de próximo do que se fosse uma série baseada na política americana ou estrangeira então mas me segurou a série a parte técnica da série me segurou por mais que o roteiro seja um pouco mais da parte técnica né mas eu gostei ou seja é uma série que ficou acima da média das séries nacionais não vi muitos mas ficou acima da média então pra parte técnica joinha então gente agora vamos falar sobre o roteiro o roteiro da série o que eu achei do roteiro eu não vou entrar na crítica eu vou tentar ser o mais imparcial o menos político possível aqui mas obviamente que tudo isso foi baseado em fatos que a gente vivenciou tá independente se são fake news ou se são fatos reais concretos né comprovados ou não tudo isso que a série tá trazendo não é novidade pra gente a gente vivenciou isso diretamente independente se você trabalha nessa área ou não porque afetou a economia do país todo então vamos lá a série foi feita em eles dividiram que já eram núcleos dentro da série isso eu achei legal no roteiro isso ajudou né mas teve algumas coisas que eu achei pô não sei se precisava ou não não sei qual foi a intenção disso se isso ia trazer e assegurar mais o público eu tô falando exatamente da parte dos policiais eles obviamente tinham que mostrar o dia a dia dos policiais e um dos núcleos era exatamente isso da policial da delegada né que tava comandando a operação então mostrou muito relacionamento a série a série é de 16 anos teve muitas cenas de sexo teve relacionamento ela se envolvida com o pessoal do ministério público e tudo mais obviamente isso pode ser eu nem estudei se isso é verídico ou não se essa parte existiu ou não se isso foi criado mais pra dramatizar pra dar essa carga de você ter um apego a principal personagem então teve algumas coisas ali que você vê você fala poxa mas colocaram isso é uma coisa estranha a gente assistindo também a gente percebe que tem algumas coisas que tudo bem baseado em fatos reais uma comprovação de um extrato bancário mas teve obviamente cenas ali onde tinha o presidente conversando com a presidenta o ex-presidente com a presidente que você sabe que ninguém conseguiu flagrar pegar aquela situação e aquilo ali obviamente pode ter ocorrido ou não então não tem uma comprovação mas o que acontece eu gostei de alguns núcleos da família do Celton Mello eu achei bem bacana com a filha dele com o problema a família mostrou aquela parte do salário ele falando poxa eu estou há 20 anos e eu só consegui comprar um carro usado essas críticas obviamente sociais são feitas mas são bacanas e tem e você tem esses extremos o próprio presidente da Pretro Brasil alguma coisa assim você também quer acompanhar e você vê a família dele a filha aquela coisa toda e segura é bacana então você quer ver como estão os núcleos o núcleo político é o melhor para mim o núcleo político é a parte irônica da série toda porque independente se você é de esquerda ou de direita você vai rachar o bico meio dos dois lados porque eu falei estão muito muito aos extremos tentaram puxar exatamente toda a parte de cada político e ficou sensacional então a dica que eu dou para vocês é assistam com o coração aberto esquece um pouco o seu lado político que você vai curtir muito mais a série ao invés de ficar com raiva então ou seja se você perguntar Leandro o que você achou você gostou da série você acredita você não acredita você acha que é real ou é fake news eu não estou aqui falando isso eu gostei a série me segurou como um seriado eu comparei muito com House of Cards e ele me segurou foi me puxando aos episódios tinha coisa para ser falado ou seja foi um bom seriado eu curti acima da média eu daria uma boa nota 8 para o seriado bom agora falando sobre as reações as deliciosas reações das maravilhosas redes sociais aqui ali é o mundo onde se acaba hoje em dia eu estou cada vez menos falando de política nas redes sociais não porque eu tenho um lado eu tenho uma ideologia só que eu sei que não vai adiantar eu tentar convencer você de uma coisa e você tentar me convencer do outro eu respeito vou ouvir você tentar entender o seu lado mas pode ser que você me convença ou não pode ser que eu convença você ou não eu não estou aqui para não perder meu tempo tentando fazer isso mas o que acontece as reações foram exatamente aos extremos no seriado teve pares que mostraram isso quando a presidente que não é a Dilma ela está com outro nome mas quando ela foi eleita ele mostrou obviamente o que a gente viveu que o país estava dividido exatamente obviamente deu 51% 49% então o Brasil ficou dividido e nas redes sociais a gente vê isso a gente vê pessoas que amaram a série que olha nossa é verdade está escancarada aí para quem quiser ver fique esperto antes de votar não cometa aquela coisa toda e o outro lado pessoal olha vou me desescrever da Netflix vou cancelar a assinatura porque é fake news isso aí veio com dinheiro dos Estados Unidos que está bancando isso porque eles querem comandar aqui e tudo mais então gente é assim sensacional eu não sei o que é melhor se é você ficar assistindo a série ou se é você ir para os comentários das postagens da Netflix e pegar alguns críticos gente então eu olho cara isso me assusta eu pensei que os comentários do YouTube eram uma coisa perigosa não os comentários que estão na postagem de Netflix que são muito perigosos então a gente vê desde a presidente tá Dilma se colocando na postagem dela até várias pessoas relatando ali e cara olha incrível então obviamente que a série foi colocada numa época eles fizeram obviamente que a Toca de Caixa Netflix não é boba é uma empresa ela sabe que isso está no auge e estamos no ano da eleição então poxa vamos criar views eu estou fazendo esse vídeo aqui de última hora mais ou menos porque eu também sei que a tendência ali o pessoal está querendo saber o que o pessoal está achando o que alguns canais estão achando essa aqui é apenas a minha opinião do canal Filmes e Games que é feito por eu pelo Paradela pelo Maurício pela Melina então essa aqui é a minha opinião apenas sobre o episódio não é uma opinião do canal não é assinada pelo Paradela nem pelo Mal nem pela Melina nem todos os outros integrantes aqui do canal então mas é uma coisa interessante você olhar nas redes sociais e ver aquelas pessoas que amaram e aquelas que odiaram algumas amaram sem ter assistido apenas viu o trailer e outras odiaram e não vão assistir e vão sabe cancelar a assinatura da Netflix então gente olha cuidado assistam a minha recomendação é pelo menos assistam é aquela coisa eu sou contra daquele papo do filme que você fala que aquele pessoal fala não vi e não gostei ou o jogo olha eu só vi pelo Youtube e não gostei não joguem assistam o filme jogam o game assistam a seriar o seriado pra você ter uma opinião mais concreta você pode assistir e falar olha não gostei porque é baseado nisso 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 pra mim não concordo eu gostei porque é fundamentado nisso 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 entendeu então gente esse aqui foi apenas mais um videozinho rapidinho do FG Series pretendo voltar ali com mais vezes né se Deus quiser tô com outros seriados pra ver aqui vou conseguir assistir todos eles que eu quero ver e vou gravando aqui já peço a você que quer o aqui ou acaso se inscreva no canal dê uma basculhada nas nossas playlists aqui tem mais de 12 playlists falando sobre tudo sobre filmes sobre games e muitas coisas aqui tá independente do seu lado a sua posição ideológica dê um like aqui desse vídeo tá não vai deslikear porque você não gostou da série ou deslikear porque você não gostou da minha análise você pode deslikear são os democráticos né mas deixe o seu comentário porque você deslikeou então tá ok galera vou ficando por aqui valeu e até a próxima tchau tchau